Em São Paulo agora, 17 graus. Qual a temperatura que está fazendo aí na sua cidade? Esse tempinho mais frio em boa parte do Brasil convida para um banho mais quentinho, né? Mas cuidado, os especialistas dizem que a temperatura muito alta da água pode provocar alguns problemas e quanto mais quente, pior. É assim que Suzana toma banho no inverno. Primeiro de tudo, eu fecho isso daqui, ó. Aí eu abro só essa daqui, ó. Que é a água quente. A gelada eu nem encosto. Ainda poderia ser mais quente do que isso. Mas apesar de reconfortante, é preciso ter cuidado com o banho quente. Aos poucos, o banheiro fica cheio de vapor. Aí tu pode ver que o espelho já começa a embaçar. Só que eu fecho a porta ainda e aí às vezes nem eu enxergo direito as coisas que tem dentro do banheiro. Suzana é gaúcha e mora em São Paulo há três anos. Esse é um hábito que ela trouxe do sul. Chega a fazer dois, três graus lá no sul, então a maneira da gente se aquecer é com banho quente e indo direto para debaixo das cobertas. Não há dúvidas. O banho com água quente é um queridinho no inverno. Depois de um dia cansativo de trabalho, aí chega em casa, um banho quente, nada melhor que isso. Na minha casa é chuveiro elétrico, né? Então eu ligo na temperatura mais alta e seja o que Deus quiser. A água em temperaturas altas remove a barreira protetora natural da pele e causa ressecamento e coceira. O ressecamento, ele pode acelerar o envenecimento. Então pode até ocasionar o banho repetido de forma quente, removendo essa hidratação, maior número de rugas. Porque o ressecamento, ele pode craquelar essa pele e aí as rugas aparecem com mais facilidade. Dos cabelos, a água quente pode provocar oleosidade e proliferação de fungos. O filho de Suzana, que tem o mesmo hábito da mãe, já vê as consequências da água quente no couro cabeludo. Você deve estar pensando como tomar banho nesses dias frios sem prejudicar tanto a pele. Bom, você não precisa deixar a água fria, mas pode e deve tomar alguns cuidados. Um deles é medir a temperatura da água antes de entrar no banho. É isso que eu vou fazer agora. Vou ligar o chuveiro aqui. E aí eu vou colocar o punho embaixo d'água, porque essa parte da pele é bem sensível. Aí ó, tá muito quente. Aí nesse caso, eu teria que colocar um pouco mais de água fria antes de entrar no banho. O ideal é que a temperatura da água não ultrapasse os 37 graus. Depois do banho, a recomendação é redobrar os cuidados com a pele. A hidratação pós-banho é super importante. Hidratar, hidratar diferentemente o corpo do rosto. Dicas que Suzana segue à risca. Outra recomendação é evitar o uso de esponja, diminuir o tempo de banho e até passar um óleo corporal antes da ducha. E por fim, pelo bem da saúde, não tem outro jeito. É preciso diminuir, pelo menos um pouco, a temperatura da água. Quando você entra em baixo chuveiro, é só a primeira água que é ruim. Depois... Acostuma. 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 Acostuma.